Ele não conseguiu fazer um jogo bom, não é nenhum jogo bom, ele não conseguiu ser útil para o seu time em nenhum jogo, eu não consegui ver ele tendo uma lane decente. E a gente vê também a cara do Tian aí, que veio provavelmente tão hypado para esse Mundial, agora já está com essa cara meio de derrota, sem esperança, o Nuguri ali está bem concentrado, é uma situação delicada.